Abertura 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 Mão Acompanha! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Aplausos O ETA Eles chamam-se Tom A lá estamos pretinhos Eu vou gritar ali embaixo ALA LAS Ganharam, porra ganhar, Guptal Vamos, 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 vamos Aplausos 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 Sim. Foda. Cruza. Boa. Bora, cuca! Lava, cuca! Quatro. Abantado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, Junior. Cobertura. Adamente. É feito. Vamos lá por válvulas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, vai! Vamos lá! Tá bom cá, não tá bom! Aplausos 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 Un semblable Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! Não, mas sem fotografias não vão lá. 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 Não, mas sem fotografias. Não, mas sem fotografias não vão lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?